Te amar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é o nosso aberto O amor é o nosso aberto O amor é o nosso aberto Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar Mais forte Mais forte Mais forte Valeu demais Mas eu quero morrer Porque eu não me arrependo Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Ricardo Chaves!